Música Vamos conversar aqui com o Serginho Moraes Para lutar agora o Brasil de equipe E aí Serginho, como é que está o treinamento dessa competição? Conta aí um pouco da preparação na aliança Estamos treinando forte aí, o objetivo do Fábio esse ano é amassacrar todos os campeonatos mesmo Chegar forte em todos, então para isso depende de todo mundo aí Então o treino não para, a gente sabe que a correria é cansativa Mas Deus ajuda a gente a chegar lá, mas Deus que é muito bem vitorioso aí Tanto leve quanto pesado as outras equipes Isso aí cara, quem vai ser a galera que vai fazer parte do seu time lá de pesado Eu ouvi dizer que vão ter duas equipes de pesado que vão entrar na competição É o que eu sempre digo, eu procuro me espelhar muito no espaço da marrom Porque é a curvação do jiu-jitsu e quem está fazendo o jiu-jitsu Eu procuro sempre me espelhar muito em quem está vindo Então é de duas equipes, pode preparar uma de frente aí da aliança E uma de marrom que vai me mordendo também Então tá um cuidado, só resta para não cruzar com os marrons de lado E nós vamos fazer frente lá também Vai, tem muita galera mano, frente A espelha é de fechar os dois Sempre né, vamos torcer aí Se Deus quiser a gente chega fechando aí o dois E cara, esse ano é excelente aí para você né Ganhou o Mundial, ganhou o Internacional Open também lá no Rio A que isso deve a essa grande fase surgir com tanta força aí na faixa preta? Bom, acho que tudo isso, primeiramente a gente agradece a Deus É lógico, assim, ele não chegaria a lugar nenhum Mas acho que a minha família, assim, vem apanhando muito Meus amigos vem chegando, formando treino Bom, eu só tenho a agradecer a todo mundo Acho que cada vitória minha é um pouquinho de cada um Acho que é isso aí Todo mundo, eu mandorinha sozinha no Padreirão Me diz uma coisa, cara, você gostaria de agradecer a alguém aí, algum patrocinador Pode dar aí o seu recado Bom, eu queria agradecer aí muito ao patrocínio Eugênia daqui Que tá chegando muito forte comigo aí Bom, obrigado a Deus, graças a Deus com a força Então, o Chico da World aí, nós estamos praticamente quase fechados aí Com esse portaleta aí, tudo vai concluir E tem mais a minha filha, minha sobrinha Beijão, tudo isso Valeu, Taininho, obrigado aí pra gente passar o cara Legal, eu sei